Você tem um ponto, Gabriela, com relação, exclusivamente, à escala da questão. Digamos que a invasão do MST comece a ser como foram os quartéis pelo país inteiro e muita gente. Seria inevitável e necessário a manifestação do presidente. Agora, mesmo no caso restrito, não é um caso qualquer. Digamos, suponha que fosse um presidente de direita no poder, que não haveria a menor dúvida sobre a defesa dele da propriedade privada. Eu não veria necessidade do presidente vir a público, porque está claro com a posição do governo. No caso do presidente Lula, infelizmente, há controvérsias. Há uma percepção forte de que talvez ele seja favorável à invasão de temas. Favorável à quebra da lei. Por isso mesmo, se o interesse dele é trazer mais estabilidade, mais ordem ao Brasil, me parece importante que ele venha se manifestar e dizer com todas as palavras. Gente, vocês que acharam que eu era a favor da invasão, estão loucos. Eu sou contra, tem que acabar com isso. Faça-se a lei, cumpra-se a decisão judicial. Na falta disso, ele alimenta essa percepção.